Olha só, um homem foi morto, gente. Foi ontem à noite, no centro aqui da capital. Eu vou voltar ao vivo com o Lucas Macieira, que tem detalhes de mais esse crime violento aqui em João Pessoa. Eita nóis, hein, Lucas? Diz aí, meu filho. Oi, João, foi isso, viu? Foi ontem à noite, ali na região central, no bairro do Varadouro, um homem de 24 anos, já identificado, José Daniel Oliveira de Andrade. Ele foi morto ali numa área que é conhecida como a Cracolândia, ali no centro da cidade. Eu estou aqui ao lado do delegado da Polícia Civil da Paraíba, do núcleo de homicídios, Paulo Josafá, que esteve à frente dessa ocorrência. Doutor Paulo, o que foi que vocês encontraram no local desse crime? O que é que teria motivado, nesse primeiro momento, esse assassinato? Bom dia. Bom dia, bom dia, João. A vítima se encontrava, mora naquela localidade mesmo, naquela comunidade, e um momento antes, ainda no dia de ontem, houve uma discussão entre eles. E, no momento depois, ele estava retornando, estava na rua, quando o suspeito estava conversando com algumas pessoas ali, como que estivesse até esperando ele, as evidências mostram, chega a isso. E, quando ele se aproxima, atira contra a vítima. A polícia constatou mais de cinco tiros no corpo da vítima. E, dali, o suspeito saiu fugindo do local. Pessoas que estavam presentes, algumas pessoas relataram o fato, como aconteceu. Um deles citou o nome do suspeito dentro do ex-auto da investigação preliminar. E a vítima foi identificada como sendo o José Daniel. E, segundo o que nós pesquisamos aqui sobre a vida da vítima, ele já foi condenado por trafo de drogas. O Rafael, suspeito desse fato, está foragido. Em momentos que o fato ocorreu, a Polícia Militar chegou logo depois, cercaram toda a área ali naquela da Caracolândia, mas o suspeito não foi localizado. A diligência continua, continua a diligência para que, ainda no dia de hoje, possa ser localizado esse indivíduo e conduzir a delegacia do homicídio para as devidas providências. O principal suspeito, então, já foi identificado como Rafael de ter cometido esse assassinato. E o senhor disse que eles teriam tido uma discussão. Essa discussão aconteceu no mesmo dia do crime ou teria acontecido antes? As informações que essa discussão havia acontecido no dia de ontem mesmo. Não sabemos que hora o fato ocorreu. E com relação à motivação, ainda será esclarecida no decorrer das investigações, da instalação do inquérito policial, pela delegacia do homicídio responsável pela área. Perfeito, doutor Paulo. Muito obrigado, viu, pelas informações. Tenham boas férias. Tomei conhecimento que você vai entrar de férias. Tenham boas férias, que volte com sua família em paz e aproveite bastante junto aos seus familiares. Tá aí, joia. Boas férias tá perto, né? Ainda tem trabalho pra ver, viu? Ainda tem trabalho pra ver. E olha só, mas só recapitulando aqui sobre o crime. Então, o homem já foi identificado, eles teriam discutido neste mesmo dia. Os dois têm passagem pela polícia, pelo crime de tráfico de drogas, tanto a vítima quanto o possível executor. Então, a polícia aí tá seguindo essas investigações. Essas são as informações desse assassinato na noite de ontem. E também aí já as boas férias antecipadas pra você aí, né, João? Mas ainda tem trabalho, viu, meu amigo? Volto contigo. Muito bem, Lucas. Obrigado pelas informações. Um monte de um abraço aí pro doutor Paulo. Só sexta-feira, doutor. Tem muito trabalho aí.